Eu estava lá no meu escritório, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, o telefone tocou. Alô, alô, sou eu, pastor Eduardo? Sou o pastor Eduardo. O senhor é líder de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sou líder de jovens da Igreja Adventista. Quem que está falando? Professora Sônia. Pois não, professora. Eu sou responsável pelos assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima Nelson Gria, na cidade de Contagem, próximo a Belo Horizonte. Pois não, professora, o que eu posso te ajudar? Tem uma pergunta, pastor, faça. Vocês Adventistas não pregam em presídio, não? Pregamos. Se pregam, por que nunca vieram aqui? Hum, receba aí. Tom. Aqui, nós temos 2.200 presos. O pessoal da Batista vem aqui, Quadrangular vem aqui, Presbiteriana vem aqui, Assembleia de Deus vem aqui, todas as pentecostais estão sempre aqui. O pessoal da Igreja Católica Carismática vem aqui também, mas os Adventistas nunca vieram aqui. Vocês têm algum problema? Vocês acham que preso não merece receber a mensagem do Evangelho? Claro que não, merece sim. E por que vocês nunca vieram aqui? O senhor é pastor de jovens? Sou pastor de jovens. Eu tenho 2.200 jovens presos aqui. O senhor pode vir pregar aqui para eles, por favor? Eu, claro. Depois dessa, como que tu não vai? Quando é que a senhora quer que eu vá pregar aí? Vem aqui todo dia. Eu, todo dia? Peraí, todo dia é melhor tirar logo a carteirinha de presidiário, né? Vai que eu recebo a bolsa que o governo manda, né? Todo dia não dá. Expliquei a natureza do meu trabalho, quantidade de viagens para resumir a conversa, fechei com ela todas as quintas na parte da tarde. E eu fui lá, primeira quinta-feira, processo de revista, processo de cadastro, aquela coisa super demorada. Passa pelo raio-x, aquele monte de negócio. Leva o livro, leva o bíblia, leva o estudo bíblico, leva um montão de coisa. Aí, o agente carcerário que me conduzia, me levou direto ao presídio 7. Presídio 7, não. Ao setor 7. E lá fui eu para o pavilhão 7. Aproximadamente 300 detentos ali dentro. Ele foi abrindo as portas e eu fui passando, eu fui passando, até que cheguei no pátio. Era o horário do banho de sol, do recreio, entre aspas, deles. A galera estava aqui assim, naquele espaço, jogando futebol. Os detentos. Outros fazendo exercícios físicos. Outros batendo papo. Outros apenas sentados, cabisbaixo. E eu perguntei para o agente carcerário, onde é que eu prego? Aí ele virou e falou assim, é aqui mesmo. Mas o pessoal está jogando bola aqui, irmão. Tu prega aqui, quem quiser prestar atenção, presta. Quem não quiser, vai continuar jogando bola. E normalmente, o que acontece? Normalmente ninguém presta atenção. Aí eu vou pregar enquanto o pessoal joga bola. É possível até que você receba uma bolada de vez em quando. Ainda mais se a pregação for ruim. Mas você está de brincadeira que eu vou pregar enquanto o pessoal joga bola. Não tem outra solução? Aí ele virou para mim e falou assim, tem sim, manda parar o futebol. Aí eu, irmão, parar o futebol no meio de crente já dá morte? Tu não conhece. Os adventistas jogando bola. Eu chegar lá, eu sou pastor, vamos parar para orar. Vai dar morte, irmão. Agora tu acha que eu vou parar o futebol no meio da população carcerária. Tem outra solução? Não tem. Conversa com o chefe do futebol. Então chama ele lá para mim. Ele foi lá chamar o cara, vem um cara grandão andando na minha direção e quando chega pertinho, aí eu vi quem era. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno. Aí chegou perto de mim, encostou, eu olhei assim. E aí, Bruno? Aí, e aí? Bruno, sou o pastor Eduardo, expliquei a situação toda, vim aqui para fazer um culto e tal, mas nessas condições aqui não dá. O pessoal jogando bola, ninguém vai prestar atenção. Fica difícil fazer culto assim. Eu não vou ficar aqui gritando igual um louco para que ninguém escute. Ele, peraí, pastor. Eu sou minha família da igreja batista. Durante toda a infância eu frequentei a igreja batista. Eu acho o culto muito importante. E eu vou te ajudar. Aí ele virou. Ô, ô, ô. Manda a bola aí. Qual é, Bruno? Manda a bola aí. Cabou o futebol. Vamos fazer culto. O pastor está aqui para isso. Toda quinta não tem mais futebol. A partir de agora é culto. Qual é, Bruno? Manda aqui, rapaz. Estou mandando. Mandaram a bola para ele. Pega a cadeira lá. Pega a cadeira ali. Ele deu um monte de ordem rapidinho. Juntou um montão de cadeira. Daqui a pouco arrumou alguém com violão. Começou a tocar o violão e o culto rolou. E eu estava lá feliz da vida. Eu e o meu obreiro bíblico, Bruno. Bacana. Aí comecei uma série de 13 semanas lá, porque depois eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Mas cheguei uma série de 13 semanas. Teve um dia da reunião que eu coloquei a galera assim em círculo, todo mundo sentado na cadeira. E comecei a perguntar um por um como é que está a vida. Vai começar para o Bruno, que sempre sentava do meu lado. E aí, Bruno, como é que está a vida? Minha vida acabou, pastor. Acabou por quê? Eu era um candidato à seleção brasileira. Eu tenho um contrato previamente estabelecido para jogar na Europa. Minha vida acabou, minha vida acabou. E você, brother? Quem que você é? Está aqui por quê? Ah, pastor, eu estou preso aqui porque eu matei 21 pessoas e tal. E como é que está a vida? Ah, acabou minha vida também. Outro, você está aqui por quê? Ah, eu sou um camarada que participou do desvio aí, do dinheiro, do PT e tal, não sei o quê. Estou aqui preso. E sua vida, como é que está? Ah, minha vida acabou, minha vida acabou, minha vida acabou. Comecei perguntando, só gente boa na roda. Não teve um maluco que quando eu perguntei, ele falou assim, pastor, eu sou adventista! Está fazendo o quê aqui? Cala a boca, você não é adventista não, você é simpatizante. Se fosse adventista, eu não estava aqui, peste. Fala que você gosta da igreja adventista, que um dia você já frequentou e tal, mas você não é adventista, irmão. É verdade, pastor, é verdade. Está aqui por quê? Aí explicou por que ele estava lá. Hoje está fora do presídio, se rebatizou, me manda mensagem todo dia pelo Facebook. Geovane, uma bênção, ore por ele. Para resumo de conversa, cada um explicou o motivo do seu sofrimento. Cada um estava sofrendo pela água que estava entrando dentro do barco, pela tempestade. Aí eu saí dali, voltando para casa, dirigindo o meu carro. Acabou, né, irmão? Isso é água dentro do barco. Voltei. Enquanto dirigia, estava pensando o seguinte. Um jovem me procurou naquela semana e disse assim, pastor, estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Estou sofrendo porque a minha namorada terminou comigo. E por que a tua namorada terminou contigo? Porque eu disse para ela que eu não ia mais praticar sexo com ela porque eu ia fazer um concerto com Deus e o sexo só depois do casamento. Ela terminou comigo e me chamou de frouxo. Minha vida está acabando, pastor. Estou sofrendo. Naquela mesma semana, um outro jovem me procurou para falar que estava sofrendo. Está sofrendo por quê, irmãozinho? Ah, pastor, eu estou sofrendo porque o meu professor está me perseguindo. Disse que vai me reprovar na sexta-feira à noite se eu continuar não assistindo às aulas. E eu já justifiquei, já levei uma carta da igreja, mas ele falou, não tem jeito. Eu sou autoridade na sala de aula e eu vou reprovar você por falta. E, pastor, não posso perder o meu ano escolar. Eu estou sofrendo demais, pastor. Aí você compara. Um sofre porque matou, outro sofre porque roubou, outro sofre porque desviou dinheiro, outro sofre porque estuprou. E o camarada do lado de cá está sofrendo porque está querendo ser fiel a Deus. Aqui dói, aqui dói também. Aqui machuca, aqui machuca também. Aqui o camarada chora, aqui o outro chora também. Aqui ele perde noites de sono. Aqui esse também fica acordado continuamente. Só que esse sofre por causa do pecado em si mesmo. Esse sofre porque está tentando obedecer a Deus e o diabo está fazendo de tudo para acabar com a vida dele, para que ele desista de perseverar no caminho de Deus. Ambos sofrem, mas este sofre porque está pecando e este sofre porque quer vencer o pecado. Ei, todo mundo sofre nessa terra. Todo mundo tem água dentro do barco. Todo mundo tem tempestade. Mas quer saber de uma coisa? Já que eu vou sofrer, eu decidi, eu vou sofrer para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra e glória do Senhor Jesus. A honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.